Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como a carga tributária incide na vida do trabalhador brasileiro? Cresce o número de pedidos para porte de arma. Diminui o número de universitários no Brasil. Em Belém, a Avenida Augusto Montenegro é interditada por causa das obras do BRT. O cenário econômico é favorável para a aquisição de imóveis. Um a cada quatro chamadas é falsa para o Centro de Operações Especiais. A gastronomia do Pará é a mais bem avaliada do Brasil. Mercado de vídeo locadora se atualiza. E na entrevista de hoje vamos falar sobre impostos. Hoje é quarta-feira, 2 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando em impostos. Vamos acompanhar nesta reportagem como a carga tributária incide na vida do trabalhador brasileiro. O Brasil tem a maior carga tributária da América Latina. Supera até a de países desenvolvidos como o Japão e os Estados Unidos, por exemplo. E nós temos o Brasil listado como o país que tem o índice de menor retorno dessa carga tributária para a nossa sociedade. A gente não vê esses recursos sendo empregados corretamente numa saúde efetiva, na educação, na segurança. E isso que nos entristece e faz com que a gente encampe campanhas para conscientizar a nossa sociedade da quantidade de tributos que nós pagamos, da alta carga tributária que nós sofremos e do baixo retorno que nós temos disso. Ao todo, são 93 tributos pagos em um país com uma carga tributária complexa. E até se cogita a possibilidade de aumentar a quantidade de tributos. São 93 tributos em vigor. Esse é o levantamento de 2016, do ano passado. E a gente não pensa em passar por aí, infelizmente. O nosso Estado tentou, ano passado, recriar a CPMF, por exemplo, para tentar cobrir, fazer um ajuste fiscal com esse rombo que nós tivemos com a corrupção, etc. E a gente encampou uma campanha da UAB, da FIES, Federação das Indústrias, que dizia simplesmente que nós não vamos pagar o pato. Eu digo não à CPMF, porque se o recurso existe e é mal empregado, eu não tenho por que pagar o pato por isso. Eu já tenho uma tributação extremamente desorganizada. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que no Brasil sejam desviados por ano cerca de 200 bilhões de reais. Esse valor é três vezes maior que o orçamento da saúde e da educação e cinco vezes maior que o orçamento da segurança pública. A má versação desses tributos já é o início de uma corrupção, porque se aquele gestor não está preparadamente adequado para empregar aquele recurso, para saber onde vai empregar, ele vai estar desobedecendo a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que prevê os nossos limites, onde o recurso deve ser empregado, até quando deve ser empregado, qual é o máximo que ele tem para pagar folha, qual é o mínimo que ele tem para destinar para a escola, para posto de saúde. E o empreendedor, o ordenador de despesa, melhor dizendo, que não conhece a legislação, que não sabe desse emprego, acaba recaindo em crime de corrupção, acaba recaindo em frações, a nossa lei de responsabilidade fiscal. E isso faz com que o recurso, por mais que exista, seja mal empregado e a gente precise de mais e mais e mais para tapar esse buraco. Além da quantidade de impostos pagos e da má utilização desses recursos, nós, brasileiros, ainda pagamos os tributos invisíveis. A carga tributária invisível é quando a gente fala assim, poxa, eu sou cidadão de bem, eu pago meus impostos, etc e tal. Eu sempre digo para os meus alunos na faculdade que a gente não tem que dizer que a gente paga os impostos, nós pagamos os nossos tributos, por quê? Nós não pagamos só impostos, pagamos taxas, pagamos contribuições, e tudo isso está embutido no produto que nós compramos no supermercado, na encomenda que nós pedimos na internet. Então a gente não sabe, mas a gente está pagando muito mais do que a gente deveria por aquele produto, por conta do Estado já estar embutindo aquilo, o tributo invisível, dentro daquela carga que vai representar no preço final daquele produto. E na entrevista de hoje vamos falar sobre impostos. O reajuste na gasolina e na conta de luz foram alguns dos inúmeros impostos repassados para a população com o objetivo de controlar a crise econômica do país. Se esse repasse facilita de um lado para o governo, aperta de outro para o trabalhador. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas sobre o sistema tributário no Brasil. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E para a gente entender a legalidade desse aumento de impostos recentes que a gente está vendo autorizados pelo governo federal, o doutor Paulo Barradas está aqui para conversar com a gente hoje. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, o número 988023444. Paulo, vamos começar esclarecendo então para a população esse recente aumento tão grande desses nossos impostos, principalmente da gasolina, também relacionado à conta de luz. Eles são legais? Sem dúvida. O poder público, todo o país, todo o estado, todo o município, ele vive dos tributos que cobram. Tributos são impostos, taxas, contribuições, enfim, empréstimos compulsórios, e aí tem uma classificação. O principal são os impostos. E aí, a renda, vamos dizer assim, todo mundo tem uma renda mensal para manter a sua casa. A renda do poder público do país são os impostos. O diferencial é que ele mesmo diz quanto ele vai ganhar. E isto diferencia o poder público das outras entidades, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. No Brasil, o poder público parece estar distanciado da realidade, ou ser bipolar, porque o discurso para a população é o seguinte, estamos quebrados, não temos caixa, temos que aumentar a arrecadação, temos que tornar a Previdência mais hostil, temos que ter menos saúde, menos educação, menos segurança pública, menos moradia. Mas o discurso para os parlamentares é diferente. É uma distribuição de dinheiro nos momentos estratégicos escolhidos, é uma distribuição, como teve agora, de benefícios da própria Previdência Social, que quando se fala aos trabalhadores, o governo diz que ela está quebrada, mas quando se fala aos empresários, ele anistia débitos, ele faz renúncia fiscal, ele parcela em 14 anos, ou seja, não há uma coerência com isso. E quem paga o preço dessa incoerência, o preço desses jantares caríssimos, o preço desse festival com dinheiro público, é o contribuinte, é quem vai pagar o imposto. A Constituição estabelece regras para que os tributos sejam majorados ou instituídos. Neste caso aí do combustível, houve uma majoração no PIS e na COFINS, que são tributos. E essa majoração não seguiu a regra da Constituição Federal, que é, basicamente, são duas. Só pode ser majorado por lei. Por quê? Porque os legisladores que fazem a regra, o poder público federal tem três esferas. Tem o executivo, o legislativo e o judiciário. As funções são bem determinadas. A função do poder legislativo é fazer regras. E a função do poder executivo é executar essas regras que vêm do legislativo. Me parece estar havendo uma confusão e o poder público está se achando no direito, o poder público do executivo, especificamente, se achando no direito de criar regras que, inclusive, majoram, nesse caso aí, majoram tributos sem respeitar os 90 dias de vacância, de vacácio-leges, o termo técnico é esse, em juridiquês. Mas tem que ter 90 dias depois de publicada a lei, não a medida provisória, mas a lei que majora o imposto para que a majoração passe a valer. Nada disso foi respeitado, nada disso foi percebido. Parece que a vontade é tão grande que passa-se por cima de tudo. E aí fica a pergunta para que o cidadão se faça. Aumentar tributos para quê? Para distribuir entre os amigos, politicamente falando, entre os partidos aliados? Aumentar tributos para quê? Para que o trabalhador fique cada vez menos contemplado, menos protegido. E algumas categorias, categorias de empresários, categorias de político, que teoricamente não devia nem ser profissão, o político não é profissão. Ele se especializa em quê? Em fazer conchavo, em fazer negócio, em dar e receber. Isso não é profissão de ninguém que se pretenda qualificar para contribuir com a sociedade. Então, o povo brasileiro tem que criar vergonha e perceber tudo isso e aprender a votar. Aprender que político não é um produto da prateleira do supermercado, que ele vai lá e escolhe o melhor, o que é mais top, o que é mais bonito, o que fala melhor. Ele tem que saber quem é a pessoa certa pela sua história. O político ganha dinheiro? Ganha porque o trabalho gratuito, escravo, é proibido no Brasil, salvo a filantropia. Mas o político que tem bilhões guardados, dinheiro fora do Brasil, um patrimônio absurdo, esse aí está tirando dinheiro de outro lugar, porque o salário de político não consegue manter este padrão. Então, vamos ser menos míopes e vamos escolher com seriedade. Porque quem escolhe sem responsabilidade, depois não pode reclamar. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Doutor Paulo, inclusive, um cidadão, ele entrou na justiça para tentar barrar esses aumentos, só que o pedido dele foi negado por um juiz. Quer dizer, como é que a gente percebe a justiça brasileira, da qual deveria defender a legislação, a nossa Constituição Federal, que não o faz? Pois é, aí cada caso é um caso, porque para fazer uma demanda judicial também tem regras. Então, por exemplo, eu ingressar com uma ação genérica para barrar aumentos, eu teria que ter um fundamento legal para isso. E cada caso é um caso. Mas, por exemplo, aquele advogado de Brasília, que ingressou com uma ação popular contra o aumento do PIS e da COFINS, ele conseguiu uma liminar e essa liminar caiu. A liminar, vamos entender, ela é a medida para evitar o perecimento do direito. Enquanto o processo tramita, o direito é logo concedido, é logo proibido para evitar seu perecimento. Só caiu a liminar. O processo continua tramitando, o processo continua andando normalmente e vai ser analisado e vai ser julgado. Eu, pessoalmente, não folheei o processo, mas entendo que as razões apresentadas pelo colega lá em Brasília foram razões sólidas, sérias, de quem está falando sério e não de quem está fazendo uma aventura econômica tentando se dar bem. Agora a gente tem que entender, doutor Paulo, que um aumento como esse, tão relevante, ele reflete diretamente na vida da população, porque aumenta logo o frete e, consequentemente, os alimentos e tudo mais. Como é que a gente pode entender os prejuízos para o consumidor? Quer dizer, a Justiça Brasileira, ela não pode intervir nessa situação? A Justiça Brasileira, ela não pode agir sozinha. Ela só pode intervir se for demandada. Em algumas demandas, ela tem atendido. Temos visto aí o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Federal, criando uma das maiores investigações de corrupção que esse país já viu desde 1500, nunca se viu tanto ladrão aparecer assim, a verdade é essa. E isto vem sendo provocado pelo Ministério Público Federal, com toda dificuldade, porque o Executivo que arrecada e que paga o Ministério Público Federal vem tentando tirar dinheiro do Ministério Público Federal, vem tentando esvaziar a verba da Polícia Federal, Polícia Federal não tem hoje verba nem para fazer passaporte por conta desse esvaziamento proposital para que a Polícia Federal e o Ministério Público não investiguem o próprio Executivo. Então veja, infelizmente, dizia o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, vivemos uma cleptocracia no governo de ladrões. A impressão do cidadão literal é essa. Para a gente encontrar neste meio todo alguém em que se confie, é muito difícil. O voto no menos pior, ele já não atende mais a necessidade, porque o menos pior já é muito ruim. Então é melhor não votar em ninguém, vamos deixar parar tudo para ver o que é que acontece. A Justiça só pode intervir quando for chamada e a Justiça deveria trabalhar dentro dos limites da lei. Ultimamente, a Justiça, em alguns casos, ela tem ultrapassado um pouquinho os limites da lei. Nós já vimos, por exemplo, no Brasil, é claro que o direito de propriedade tem a ver com o registro do bem imóvel, no caso de bens imóveis. E a Justiça tem atribuído propriedade a quem não tem registro de bem imóvel. Isso é legal? Não. Isto tem jeito? Tem jeito e vai ser corrigido. Não tem dúvida, porque o que está na lei está na lei. A menos que a lei se modifique, daqui para frente vai valer diferente. Mas a Justiça também é feita por homens. E homens e mulheres, evidentemente. E homens e mulheres têm seus limites. Têm seus limites morais, têm seus limites culturais, têm seus limites educacionais e até os seus limites éticos, eu diria. Então, não tem como a gente esperar perfeição. Agora, o que não dá mais é para a gente ficar votando na imperfeição, sabendo que é imperfeito, porque depois a conta está aí. A conta vai ser apresentada e a gente vai pagar, estamos pagando. Está certo, doutor Paulo. A gente agradece seus esclarecimentos. E aproveitamos também para fazer outro comentário, que o cidadão paraense é um dos mais prejudicados com esses recentes aumentos, porque aqui é o Estado que tem uma das maiores cargas tributárias do país. Então, para quem mora aqui no Estado do Pará, a situação ainda é pior ainda. E uma carga tributária inversamente proporcional à assistência do poder público. É uma carga tributária altíssima para um povo que não tem estradas, que não tem portos, que não tem ferrovias. Há uma ferrovia no Estado do Pará que leva a nossa riqueza para sair pelo porto do Maranhão e que traz invasores. Eu não tenho absolutamente nada contra invasores, mas nós poderíamos importar gente produtiva que vem para trabalhar, que vem para indústrias que aqui não existem. Ou seja, para a gente produzir e não para ficar mantendo essa situação que parece que a gente nunca evolui. Parece que ainda estamos no século XVIII. Com certeza. Se você quiser participar da nossa entrevista, enviar algum comentário, alguma pergunta para a gente, envia para o nosso WhatsApp o número 98802-3444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E ainda falando em impostos em Belém, os contribuintes que estiverem em atraso com o Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis, o ITBI, poderão negociar o pagamento com desconto. Mayra Leal tem mais informações. Marcos podem ser negociados nos débitos do imposto ocorridos até o dia 31 de julho. Há várias possibilidades de pagamento, com descontos que vão de 40% a 90%. A negociação vai até o fim deste mês de agosto e deve ser feita nas unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Finanças, em Belém, Icoaraci e Mosqueiro. Há também a possibilidade de fazer a negociação pelo site da SEFIM. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E vamos falar de um terreno de reintegração de posse que aconteceu hoje pela manhã. Homens do batalhão de choque da Polícia Militar realizaram o cumprimento, no início da manhã de hoje, de um mandado de reintegração de posse de um terreno da Prefeitura de Belém, no bairro dos Jurunas. O terreno fica localizado na Avenida Bernardo Saião, com a travessa Quintino Bocaiúva, aqui na capital paraense. Segundo a PM, cerca de 400 famílias ocupavam o terreno irregularmente e o espaço há cerca de um ano. Por causa da manifestação de alguns moradores, o trânsito ficou interditado na Avenida Bernardo Saião. E segundo a Prefeitura de Belém, a área que será reintegrada vai dar lugar a um conjunto residencial com 96 blocos, 547 unidades habitacionais e toda a infraestrutura de abastecimento de água e esgoto, iluminação pública e lazer para atender famílias de baixa renda cadastradas pela Secretaria de Habitação de Belém. Para as famílias que ocupam a área atualmente, a Prefeitura diz que disponibiliza a oportunidade de inscrição no programa Minha Casa Minha Vida, que já tem 9.400 unidades habitacionais a serem entregues. Foram divulgados esta semana dados do Exército Brasileiro que mostram o crescimento no número de licença para pessoas portarem armas de fogo, um aumento de quase 200%. Desde o ano de 2016, quando foram emitidas 20.575 autorizações, 185% a mais que os 7.215 do ano anterior, com demanda recorde, a tendência é de alta. Segundo o Exército Brasileiro, somente este ano, mais de 14 mil cidadãos já obtiveram o aval para licença, uma média de 2.033 licenças por mês ou 66 por dia. De 2005 a 2017, o número de pessoas com autorização subiu 395%, de 14.865 para 73.615, cerca de 90%. Vale lembrar que, segundo o mapa da violência de 2016, o Brasil ocupa a décima posição no ranking dos países que mais matam com armas de fogo. O país teve 44.861 mortes dessa modalidade em 2014. um pouco mais que os acidentes de trânsito e quatro vezes mais que as mortes em decorrência da AIDS. Os candidatos que fizeram inscrição na chamada regular do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre de 2017, já podem conferir a lista de pré-selecionados. Neste semestre, o FIES oferece 75 mil novas vagas àqueles que procuram um financiamento para cursar o ensino superior em instituições de ensino privada. Foram registradas 224.200 inscrições. A inscrição deve ser concluída na página do FIES até 7 de agosto. Depois, é necessário validar informações junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino até 10 dias, contados a partir do dia seguinte ao da conclusão da inscrição. O selecionado também deve comparecer a um agente financeiro do FIES em até 10 dias, contados também a partir do terceiro dia útil seguinte à data da validação das informações. De espera, ocorrerá até 3 de setembro. O período de inscrições para as vagas remanescentes começa em 11 de setembro. E agora vamos continuar falando sobre educação superior. Um levantamento do Censo da Educação Superior de 2015 aponta que há dois anos o Brasil tinha mais de 8 milhões de universitários e hoje esse número está 6,9% mais baixo. Os cortes orçamentários do governo são apontados como causa dessa diminuição. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que chegou a ter 663.300 contratos em 2014, registrou 203.500 em 2016. A diminuição afetou os universitários. O que a gente está percebendo com relação a esse novo FIES é que existe uma procura muito mais seletiva com relação aos cursos e às instituições. A gente percebe realmente que o novo FIES tem novos padrões, novos conceitos, ele delimita um processo de entrada, ele seleciona melhor esse aluno que está interessado no FIES, mas a procura e a demanda em tempos de crise, ela tende até a aumentar, porque as pessoas sabem que o mercado vai ficar muito mais seletivo e a qualificação vai ser ainda mais necessária. A diminuição não está no ingresso à faculdade, mas na manutenção do curso. O índice de evasão está cada vez maior. A questão da evasão acontece justamente pela dificuldade econômica. Então, vamos levar em consideração que esses alunos que já estavam na instituição, eles tendem a ter uma maior dificuldade perante a crise. E aí é que entra a parceria de uma instituição com o sonho do seu aluno, que é terminar o ensino superior. A busca por parcelamentos, negociações, juros mais baixos, quantidade de disciplinas a serem incluídas, novas formas e possibilidades que façam com que esse aluno não desista do seu sonho. Apesar do cenário de crise, as instituições de ensino estimulam a qualificação profissional. E quanto mais essas pessoas hoje buscaram o ensino superior, melhorar sua qualificação, buscaram empregos interessantes, e novas formas de ver o futuro, acredito que quando a poeira baixar, essas pessoas vão estar muito mais preparadas para as oportunidades que irão surgir. Então, é um momento difícil que a gente vem passando, mas o sonho do ensino superior de uma melhor qualificação, ele não pode ser colocado para trás, hipótese alguma. Mais um trecho da Avenida Augusto Montenegro está interditado por causa das obras do BRT. A interdição é para a instalação de 16 vigas pré-moldadas na Avenida. A interdição começa nesta quarta-feira e dura até o sábado. Na quarta e quinta-feira, será interditada uma faixa de rolamento da Augusto Montenegro, no sentido Entroncamento e Coraci. O trecho fica entre a Avenida Independência e a Rua Bragança. Já na sexta e no sábado, a interdição será no mesmo perímetro, porém, em sentido oposto da avenida, indo de um poço de gasolina a uma escola de idiomas. A operação ocorrerá pelo período da madrugada, sempre de meia-noite até às cinco horas da manhã, o que, de acordo com a Prefeitura de Belém, foi uma medida para minimizar os transtornos do trânsito. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de temas para as nossas entrevistas ou reportagens pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição o cenário econômico que é favorável para a aquisição de imóveis. Um a cada quatro chamadas é falsa para o Centro de Operações Especiais. A gastronomia do Pará é a mais bem avaliada do Brasil e o mercado de vídeo locadora se atualiza. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o mercado imobiliário. Cada vez mais o mercado imobiliário supera a crise econômica e volta a ganhar força. O cenário é favorável para a aquisição de imóveis e a realização de um sonho adiado por conta do cenário econômico no Brasil nos últimos dois anos. O pior já passou. É o que acreditam muitos especialistas do mercado imobiliário. Um setor que nos últimos dois anos apresentou quedas. Nós atribuímos a situação financeira e política que atravessa o nosso país atualmente. Mas já sentimos agora de que está começando a clarear, a melhorar para a categoria, a venda de imóveis e para quem vai fazer a aquisição. Então a oportunidade é essa de quem quiser fazer a aquisição do seu imóvel, sonho, realizada, faça agora, porque os preços realmente estão naquele patamar desejado. Entre os pontos que auxiliam o aquecimento desse mercado estão o crescimento do produto interno bruto, preços mais estáveis e acessíveis e a volta da confiança dos investidores. Primeiro foi a preocupação do governo em baixar os juros. Os juros hoje estão em 9,5, 9,7. Segundo, as condições de financiamento que estão sendo postos, tanto pelo Banco do Brasil, como a Caixa Econômica e outros bancos. Então é a hora de se negociar imóvel. Na hora de alugar ou comprar o imóvel, o cliente conta com a ajuda do corretor. O profissional é essencial para a aquisição do bem que cabe no bolso e no sonho das famílias. O papel do corretor é muito importante no auxílio do cliente que está interessado em adquirir um imóvel. A primeira coisa que ele tem que fazer é analisar o perfil desse cliente em relação à localização, tamanho, quantidade de quartos, por exemplo. E a partir daí, procurar dentro do mercado o melhor imóvel que esteja dentro desse perfil. E também procurar saber sobre a legalização do imóvel, as condições em que o imóvel se encontra. Para que o cliente possa fazer um contrato com segurança e também com tranquilidade. Porque o corretor de imóveis ele vai fazer para o cliente toda essa pesquisa. Ele que tem conhecimento do mercado, é a pessoa habilitada para poder dar essa consultoria para que ele possa fazer o melhor negócio. Uma boa notícia é que os preços do mercado imobiliário residencial devem se estabilizar, já que as empresas estão liquidando os estoques de unidades novas. Em Belém, a gente teve um fluxo aí muito grande de oferta de imóveis novos. Existia uma demanda reprimida, então as construtoras, as incorporadoras chegaram a essa oportunidade. E hoje a gente tem bastante opção de imóveis novos. Com isso, as pessoas que migraram para os imóveis novos colocaram à disposição os seus imóveis antigos. Então houve também uma oferta consequentemente de imóveis usados. De acordo com especialistas, o mercado imobiliário apresenta um crescimento lento, mas gradual, bem melhor que nos últimos dois anos. Em comparação com 2016, as vendas aumentaram entre 10% e 20%. Para os corretores, esse é o momento ideal para realizar o sonho da casa própria. Hoje o mercado está no momento já de aquecimento. Ele voltou o mercado a aquecer. Os corretores de imóveis estão preparados justamente para dar para os clientes essa orientação. É o que eu dou como conselho. Procure uma pessoa que esteja habilitada para poder te dar a melhor orientação. Está numa ótima hora de fazer negócios, tanto para compra, quem está precisando de algum imóvel também para alocação. Existem boas ofertas no mercado. E Belém hoje está bem servido de imóveis e também de profissionais para poder atender aquele que tem essa necessidade. O estado do Mato Grosso tem o maior número de focos de queimadas no mês de julho, segundo o levantamento. Ao todo, até o último sábado, foram registrados 7.800 focos no estado. Os dados fazem parte do monitoramento feito por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Apenas em julho, de acordo com o levantamento, Mato Grosso teve cerca de 2.700 focos de queimada. O número é 30% maior que o último mês, em comparação com o mesmo período do ano passado. No Brasil, aparecem no ranking os estados do Maranhão, com 3.500 focos, Amazonas, com 2.100, e Mato Grosso do Sul, com 2.013 focos. O país fica em primeiro lugar no ranking mundial segundo o levantamento. Até o dia 29 de julho, o Brasil registrou mais de 20 mil focos de queimadas. Em contraponto, em segundo lugar, a Argentina registrou 7 mil focos. E o Ministério Público Federal entrou com recurso na Justiça para pedir a suspensão da licença de instalação da hidrelétrica de Belo Monte, no sudoeste do Pará, até que sejam executadas ações de proteção das terras indígenas da região do médio Rio Xingu. A Norte Energia, responsável pela hidrelétrica, informou que ainda não foi notificada sobre o recurso do MPF. Assinado pelo Procurador da República, Patrick Menezes Colares, o recurso enviado à Justiça Federal na última sexta-feira, pede que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, reconheça a ineficiência da aprovação da Fundação Nacional do Índio à licença de instalação da hidrelétrica. A partir de agora, para sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS retido em contas inativas, o trabalhador terá de comprovar doença impeditiva à locomoção ou recurso em regime fechado. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a Caixa Econômica informou que novos saques do FGTS estarão disponíveis apenas para trabalhadores doentes ou reclusos e que comprovem a condição. Os trabalhadores doentes devem apresentar um atestado médico e os reclusos devem apresentar uma certidão em nome do titular da conta. Essa certidão tem que ser obtida pelas varas de execução penal ou criminal. A apresentação dos documentos deve ser feita exclusivamente na agência da Caixa. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de temperatura. O mês de agosto terá muito sol e poucas chuvas em todo o Pará. Segundo o levantamento da Diretoria de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, divulgado nesta terça-feira, uma massa de ar seco vai influenciar o clima da região, fazendo com que o Estado fique com o clima típico do verão. Segundo o levantamento, agosto será um mês de poucas nuvens e baixa umidade do ar, resultando em temperaturas mais altas e chuvas abaixo da média. Algumas localidades do sul e sudeste do Pará podem ficar até 30 dias seguidos sem chuva. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Castanhal, nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens. Chuvas podem acontecer ao longo do dia. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 32. No município de Santarém, a previsão é de tempo encoberto por nuvens sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 27 graus e 34 graus. Em Parintins, no estado do Amazonas, o sol aparece durante todo o dia sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 27 graus e a máxima de 37 graus. E agora vamos falar de economia. Até o dia 25 de agosto, aposentados e pensionistas do estado do Pará receberão a primeira parcela do 13º salário de acordo com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Mais de 600 mil aposentados devem receber o benefício. A estimativa é que sejam injetados cerca de 368 milhões na economia do estado. Em toda a região norte, o recurso extra deve chegar a 753 milhões correspondentes a 1 milhão e 300 mil aposentados e pensionistas. Não haverá desconto de imposto de renda nesta primeira parcela. De acordo com a legislação, o imposto de renda sobre o 13º somente é cobrado na segunda parcela. Tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário como aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão ou salário maternidade. Já para quem recebe auxílio doença e salário maternidade, o valor do 13º será proporcional ao período recebido. E agora nós vamos falar de um número alarmante. De cada quatro chamadas para o 190, uma é trote, segundo o CIOP. A chamada falsa é crime e pode ocasionar morte para quem realmente precisa de atendimento. Emergência CIOP, boa tarde. Emergência CIOP, boa tarde. A afirmação é do levantamento do Centro de Investigações e Operações Policiais do Pará, que revela que entre janeiro e julho deste ano foram mais de 1.400 chamadas falsas por dia. São quase 10 trotes por minuto, segundo o órgão. A maioria das ligações falsas é realizada por crianças e jovens. No mês passado, o CIOP diz que o número ligou 800 vezes para o 190, passando o trote. O telefone foi parar em uma lista que é repassada à polícia. Passar trote é crime e o autor pode ser multado e condenado até três anos de prisão. E agora vamos falar da preparação para o Sírio de Nazaré. Os voluntários já podem se inscrever para atuar nas procissões do Sírio de Nazaré 2017 pela Defesa Civil Municipal em Belém. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de setembro na sede do órgão no bairro do Comércio. Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identidade, ser maior de 18 anos e estar apto a realizar atividades físicas. No caso dos técnicos de enfermagem, é preciso dispor de documentação regularizada pelo Conselho Regional de Enfermagem para os treinamentos básicos de primeiros socorros que serão realizados entre os dias 18 e 30 de setembro. A sede da Defesa Civil fica na Travessa Campos Salles entre 15 de novembro e Boulevard Castilho França no bairro do Comércio aqui em Belém. Mais informações pelo telefone 91, que é o código diário 3283 4707. Uma pesquisa do Ministério do Turismo comprovou o que todo paraense já desconfiava. A gastronomia aqui do Pará é a mais bem avaliada do Brasil. Os temperos, pratos e sabores peculiares da gastronomia paraense são os que mais agradam os turistas estrangeiros. A afirmação foi comprovada em pesquisa do Ministério do Turismo realizada com turistas que visitaram o Brasil em 2016. De acordo com o levantamento 95,4% dos visitantes internacionais atribuíram a nota máxima. muito bom e bom a gastronomia brasileira. Maior ainda foi a aprovação da gastronomia de Belém que chegou ao topo do ranking com 99,2% de satisfação. Os franceses foram os que mais se encantaram com as delícias do Pará. A França foi o principal país emissor de turistas para Belém em 2016 com 34% do total de visitantes. Em seguida estão países como Suriname, os Estados Unidos, a Holanda, a Argentina e a Alemanha. Atrás de Belém no ranking de melhor gastronomia do Brasil vem as cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Paraty e São Paulo. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando de vídeos e tecnologia. Na década de 80 chegavam ao Brasil as videolocadoras, um segmento que iniciou com as fitas cassetes e se adaptou aos DVDs e Blu-rays. Essa mudança no mercado audiovisual e o surgimento das novas tecnologias de TV a cabo e internet fizeram com que o hábito de locar filmes fosse mudando. Mas em Belém, uma das principais locadoras conseguiu se manter mesmo com essas mudanças e comemora três décadas de existência. O comerciante Pierro ama assistir filmes, mas ele escolhe o que vai assistir de uma forma, digamos que a moda antiga. Umas duas vezes no mês eu tenho esse hábito de locar filme. Eu espero sair o lançamento e venho aqui geralmente logo. Com tanta facilidade para ver filmes pela internet, não é tão comum encontrar pessoas como o Pierro, que ainda guardam o hábito que marcou a década de 90. A primeira videolocadora do Brasil foi criada em 1981, no tempo dos videocassetes. O segmento cresceu na segunda metade da década de 80 e a partir daí foram milhares de locadoras em todo o país. Em Belém, uma das principais locadoras existe há 30 anos. Ao longo dos anos, precisou se adaptar às mudanças para se manter no mercado. A gente começou no momento em que o vídeo estava surgindo, ainda existiam alguns formatos que as pessoas nem reconhecem mais hoje, chamado Beta, mas na verdade tudo girava em torno do VHS. E se estava começando essa onda de locadoras. Nós começamos em maio de 87, 13 de maio de 87, e na época eu tive a ideia de também locar livros, porque eu achava que seria interessante as pessoas poderem ir num espaço que já oferecesse filme e livros juntos. infelizmente não precisa se dizer que os livros em muito pouco tempo foram se acabando, um material extremamente frágil, e alguns a gente perdeu porque as pessoas realmente nunca mais trouxeram de volta, mas foi assim que a gente começou. Hoje, nos corredores da locadora são os livros que tomam conta do espaço, que se tornou com o tempo uma referência em livraria no Pará. Logo, foram inseridos novos espaços de acordo com as necessidades do mercado. A gente sempre trabalhou com os filmes blockbusters, é claro, mas a gente também sempre procurou ter o filme de arte, ter o filme europeu, aquele cinema que você não tinha acesso realmente em Belém. Então a gente começou a criar esse público aqui. Com a livraria, a gente fez a mesma coisa e o público foi migrando. Ou seja, eu procurei, enquanto frequentadora de livrarias, que sempre fui, eu procurei exatamente colocar editoras, títulos que você habitualmente não achava. E o mais importante, que eu acho que as pessoas às vezes esquecem. A livraria, ela precisa sempre ter aquelas obras que são referência. Você não pode deixar de ter os clássicos, você não pode deixar de ter obras que são referência dentro da literatura universal. Mas engana-se quem pensa que os vídeos não atraem o público. O Henrique trabalha desde 1988 no ramo. Ele acompanhou todas as mudanças, mas garante que apesar de bem menor, a procura pelo serviço ainda existe. As pessoas ainda têm este hábito. A Fox tem muito como uma referência cultural, na verdade, na cidade. São pessoas que vêm, são religiosos, são pessoas do ramo empresarial, que buscam algo que possa complementar o seu trabalho ou em escola, ou na empresa, universidades. A gente encontra muito isso. O boom das videolocadoras no Brasil foi em 1996, quando o país chegou a ter 17.938 estabelecimentos, de acordo com dados do SEBRAE. Essa gerente, que já trabalha no ramo há 18 anos, diz que desde aquela época o gênero de filme mais procurado é o mesmo. O gênero que sempre foi mais procurado é o drama, entendeu? Então, porque atende todas as idades, entendeu? Então, é o drama. O infantil, acho que é o gênero que mais sofreu com as mídias, porque as crianças hoje procuram outros meios de entretenimento. É diversão, é tablet, celular, essas coisas aí. Hoje, você não tem mais esse foco, que a família tinha que vir escolher os filmes para a criança. Então, acho que foi o gênero que mais deixaram de procurar. seja no DVD, na internet ou nas telonas, o que não se pode deixar de lado é o hábito de reunir a família pelo cinema. As famílias procuravam muito entreter, com filmes na família. Então, o nosso foco maior era a locação. Locavamos muito e tínhamos, é como se fosse a segunda casa para muitos clientes. Então, eles vinham e nós éramos como recepcionar a pessoa, as famílias, entendeu? e ter até um laço, tinha um tipo de laço. E isso foi realmente com o passar dos anos, as mídias foram surgindo e isso foi afastando e nós tivemos que nos reinventar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Música